Rapariga, olha que lindo, você que tá morrendo de saudades, que chique. O rio tá seco, menina, tô passada. Só enche a partir de dezembro, né? Olha. Aqui tava tudo cheio, gente. Ai, quando eu venho pra cá, bicho, eu tenho medo de me atolar aqui. Aqui em dezembro fica tudo cheio, olha, mano. Bicho, eu tô risada sozinha dos babados, a bicha tá louca. Ai, mano, esse eu te conto tá rapidinho. Tá louquinha pra saber o que é, né, rapariga. Ai, passada. Ai, diacho. Ai, ai. Ai, não acha que nem o real no chão, viu? Ai, mano, tô cansada de ser pobre. Ai, não tem nenhum carro pra andar. Deixa eu ver aqui. Ai, mano, eu amo esse lugar, ó. Na minha cidade. Bom dia. Olha, gente, saudade de andar de barquinho. Assim, ó, vai passar. Olha, lembrei. Delícia andar de carro. Barquinho. Bom dia. Olha, você tem um tem. Um tom! Boa noite, ele analiza. Olha o Masha me chamando. Deixa eles não podem me ver, ó, vou lá ver o que ele quer, da bróis vermelha, eles não resistem, quando eles me vejam quer chamar, quer falar, arranca lá em cima, ó, ai como eu tô solteira hoje, e aí, toda mil vezes, meu amor, quem lacra sou eu, eles não resistem, esses novinhos não resistem, umas bichas, sabe, e é babado, mano, tá, e é isso, dando uma passeada aqui no Rio, nunca mais fui pra roça, mano, tô com saudade de andar de barquinho, ai, vou lá ver o que o homem da bróis quer, né, ai, ai.